Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Milagre Deus vai fazer, milagre Deus vai fazer Na minha vida Assista agora o que aconteceu no Monte Manaim Conta pra nós, o que que estava acontecendo com você Que você precisou ir ao Monte Manaim Eu estava desesperada, eu tinha 100% da audição do ouvido direito E foi passando de 2 a 5 meses Eu percebi que a minha audição estava diminuindo Eu procurei um médico público E aí eu não encontrei resultado E passei a procurar um médico particular Eu fui no médico particular E ele disse que tinha entrado um bicho dentro do meu ouvido Que tinha picado E que eu não iria mais voltar a escutar 100% da audição Então o diagnóstico que o médico te deu É que por mais que a medicina fizesse por você Você não ouviria mais 100% Você não teria mais o nível de audição 100% de uma pessoa normal Não, não teria Aí ele falou que era um bicho que tinha me picado E ele passou o que pra você? Tratamento, remédio, o que que aconteceu? Ele passou um tratamento Aí eu comecei a fazer esse tratamento Só que eu não obtive resultado Você não via melhora? Não via melhora E aí você veio no santuário Procurou o missionário O missionário te orientou a ir no Monte Manaim? Sim, ele me orientou Pra mim na sexta-feira da paixão do ano passado Que a minha cura estava em Manaim Você fez seu sacrifício de fé? Fiz meu sacrifício de fé Valeu a pena ter feito o sacrifício? Valeu muito a pena E aí, você foi no Monte Manaim Participou dos sete mergulhos O que que aconteceu? E ao participar dos sete mergulhos Eu saí de lá totalmente curada Você já saiu das águas do Rio Sagrado Já ouvindo perfeitamente? Já, passei a ouvir perfeitamente E parecia que nada tinha acontecido assim Eu entrei, mergulhei Na hora que eu saí de lá Eu já estava escutando normalmente Valeu a pena então ter obedecido Ter sacrificado E ter ido na sexta-feira da paixão Do ano passado No Monte Manaim? Valeu muito a pena Faria de novo se fosse preciso? Com certeza Qual o conselho que você deixa agora Para milhares de pessoas Que estão nos assistindo E nos ouvindo em todo o Brasil Em todas as partes do mundo? O conselho que eu dou para as pessoas Que estão nos ouvindo agora É que se ela precisa de um milagre Ela vai a Manaim Porque lá está o milagre dela O que ela não consegue em lugar nenhum É no Monte Manaim que ela consegue o milagre dela É isso? É no Monte Manaim Ela pode procurar um santuário Que a cura dela está em Manaim Está aí mais uma pessoa Contando o seu milagre recebido No Monte Manaim Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus E a vida em Manaim Em Manaim Milagres de Deus Milagres de Deus Obrigado.